Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo trataremos das novas regras da CVM e de seu impacto em especial na B3, na empresa B3, que inclusive tem ações na própria bursa, ela tem ações listadas como empresa na sua própria instituição como bursa, certo? Antes de adentrarmos no conteúdo, eu peço a você que participe do nosso projeto de libertação financeira, dê o seu apoio, a sua força, por gentileza se inscreva no canal, acione o sininho, curta, comente, compartilhe, tá certo? Esse projeto de quebra de correntes é nosso, obrigado! A fonte é informando aí pessoal, novas regras da CVM tem impacto limitado para a B3, B3SA, é a bolsa né? Código de negociação B3SA3, mas alertas sobre maior concorrência seguem no radar. É porque hoje a B3 é um monopólio né gente? Tem essa vantagem de monopólio. Realmente é algo a se observar porque a Cielo, por exemplo, atuava como monopólio do mercado e tinha uma receita incrível. Depois que os concorrentes quebraram a barreira e fizeram produtos similares das maquininhas, a receita da Cielo desabou né gente? Então a B3 e seus investidores tem que ficar alertas. Esse é um vídeo de estudo tá pessoal? É um vídeo de estudo, não é de recomendação. O artigo é de Lara Rizéria. Não houve nenhuma regulamentação para internalização de ordens, um dos principais pontos de preocupação em relação a B3, mas estudos continuam. Primeiro vamos dar uma olhadinha no site da B3 aqui ó, uma olhada geral, tá? Vamos ver a B3 como instituição. É uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo. Com atuação em ambiente de bolsa e balcão, sociedade de capital aberto, cujas ações B3 e CA3 são negociadas no novo mercado. Acompanha e integra os índices Ibovespa, BRX50, BRX e TAG entre outros. Reúne ainda a tradição de inovação em produtos e tecnologia. Isso é verdade né gente? E é uma das maiores em valor de mercado, com posição global de destaque no setor de bolsas. Vamos ver o patrimônio líquido dela? Aqui no site Fundamentos. R$ 21.807.200.000,00 reais. Enorme né pessoal? As atividades incluem criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos. Desde ações e títulos de renda fixa corporativa, até derivativos de moedas. Operações estruturadas e taxas de juros de commodities. A B3 também opera como contraparte central garantidora para a maior parte das operações realizadas em seus mercados. E oferta serviços de central depositária e de central de registro. Por meio da sua infraestrutura para financiamento, veículos e imóveis, a companhia oferece produtos e serviços que suportam o processo de análise e aprovação de crédito em todo o território nacional. Tornando o processo de financiamento mais ágil e seguro. No caso de financiamento de veículos, é líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das informações exigidas para registro de contratos e anotações dos gravames junto aos órgãos de trânsito. Tá bom? Aqui tem a causa dela e valores, tá certo? Toda a estrutura interna dela. A atitude correta para hoje, amanhã e sempre, abertura e colaboração, proximidade e satisfação do cliente, solidez e credibilidade operacional, ambiente para as pessoas se desenvolverem. Trabalhamos para conectar, desenvolver e viabilizar o mercado financeiro e de capitais, junto com nossos clientes e a sociedade. Potencializamos o crescimento do Brasil. Empresa muito interessante, né gente? A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, anunciou na noite de sexta-feira, regras sobre funcionamento de ambiente de negociação, que envolve a B3 e outras plataformas de registro de ativos. A primeira vista, as novas regras abrem caminho para a maior concorrência com a Bolsa Brasileira, um tema que sempre volta à tona nos mercados. Contudo, analistas de mercado não veem grandes ameaças no curto prazo para o monopólio da companhia, ainda que o tema siga no radar dos investidores. As regras resultado de nova redação para a Instrução 461 vão manter o modelo de autorregulação, em que cada entidade pode ter a sua, descartando o modelo unificado. Também será permitida autorregulação por meio de contratação de um terceiro ou de forma conjunta. Assim, cada administradora seguirá responsável pela manutenção de mecanismo próprio de ressarcimento de prejuízos, afirmou a autarquia. CVM, né? Mas a possibilidade de internalização de ordens e fechamento de negócios com valores imobiliários sem passar pela Bolsa será discutida posteriormente, afirmou a autarquia, alegando que o tema exige análise de pontos como enxugamento de liquidez, impacto na formação dos preços e transparência dos negócios. Este era um dos temas-chave para abrir caminho para a maior concorrência com a B3. Outra novidade é a permissão para o funcionamento de segmentos específicos para operações com grandes lotes nos mercados de Bolsa e Balcão, desde que aconteçam ambientes com sistemas de que privilegiam adequada formação de preços. A CVM divulgará os lotes mínimos e os valores que poderão ser operados em grandes lotes. O xerife do mercado também definiu, a CVM, que fiscaliza, definiu regras para melhor execução de ordens nos casos em que existam múltiplas plataformas negociando o mesmo tipo de ativo. Nestes casos, o intermediário será responsável por garantir a melhor execução das ordens. A instrução atualizada ainda permite que qualquer investidor negocie ativos por meio de telas de acesso a sistemas de bolsa estrangeiras. As novas formas entram em vigor entre 1º de julho e próximo até 2º de janeiro de 2023. O Credit Suisse destaca que as resoluções estão de forma geral alinhadas com o caso base deles, com impacto limitado para a B3. Abre aspas. O novo regulamento dá mais flexibilidade à negociação de grandes blocos, mantendo o modelo atual de autorregulação e ainda nenhuma regulamentação para a internalização de ordens, que eram os principais pontos de preocupação em relação a B3. A CVM vai continuar estudando sobre o assunto, né pessoal? Você que é acionista da B3, fique atento a isso, viu? Porque se for quebrado o monopólio, a receita vai cair. Tem presa, né? Como aconteceu com a Cielo. Destacam os analistas do Banco Suíço. As novas, voltando ao assunto, destacam os analistas do Banco Suíço. A questão de a CVM continuar estudando o assunto. As novas deliberações reforçam a visão dos analistas de que formação de preços, melhor execução, entre outros, são elementos chaves a serem considerados pela CVM. Vale ressaltar a remoção do risco de cauda da internalização ilimitada de ordens como fator positivo para o papel, avaliam. O Bradesco BBI ressalta o ponto de que as novas regras permitem a negociação de grandes blocos fora da Bolsa. Desde que preservada a formação de preços e mantendo as melhores regras de execução. Nesse sentido, os analistas da casa destacam que a perda de participação de mercado pela B3 deve ser limitada, pois as regras de melhor execução e formação de preços ainda precisam prevalecer. Na mesma linha está o SAFRA, que aponta ainda ver as novas regras como ligeiramente positivas para a B3. Dado que o risco potencial de uma eventual regra para permitir a prática de internalização de ordens não foi contemplado neste documento. Ou seja, as ordens de cumprimento serem feitas em outro ambiente que não a Bolsa. Acreditamos que a internalização de pedidos pode comprometer parte das receitas da B3. Olha o que eu falei, tá vendo, pessoal? Voltando. No segmento de ações listadas, especialmente em negociação, pois algumas corretoras, como a maior ADTV, com maior ADTV, a viragem, daily trading, volume, ou em português, volume médio e negociações diárias, seriam capazes de internalizar pedidos fora da plataforma B3. Apesar desse tema não ter sido incorporado ao novo regulamento, a CVM decidiu manter estudo sobre o tema para melhor analisá-lo e possivelmente incorporá-lo ao marco regulatório. Fecha aspas. Avalie o safra. O Goldman Sachs também aponta que as mudanças anunciadas pela CVM têm impactos limitados por enquanto. Por enquanto, pessoal. No curto prazo, devemos ver regras mais flexíveis em relação às negociações em bloco, principalmente com a introdução de negociações em bloco nas plataformas de balcão. Nesse sentido, a B3 provavelmente tentará se adaptar rapidamente para mitigar o risco de concorrência. Avalie os analistas. Eu também acho que a B3 é bem inovadora e antenada com o que acontece no mercado, na legislação. Ao não alterar as regras de internalização de ordens ainda não permitidas, o risco é adiado. No entanto, ainda vemos esse risco, principalmente porque algumas corretoras continuam ganhando escala. Crescendo, né, pessoal? Ressaltamos também que a funcionalidade de Retail Liquidity Providers, RLP, já é permitida desde 2019 para algumas classes de ativos, em contratos de dólar, Iboves, mais recentemente para ações. É uma ferramenta que possibilita a atuação interna nas corretoras, né? O RLP permite que o intermediário corretor atue como contraparte nos negócios, melhorando os preços e a liquidez, tá vendo? É isso. No entanto, os RLPs têm limitações hoje, como cobrir classes de ativos limitados e tem um limite no volume máximo negociado, aponta o Goldman. Por fim, o banco observa que a B3 reconhece o risco de competição em múltiplas frentes, onshore, offshore, internalização, e vem se adaptando a cenários de aumento da competição. O Goldman destaca que, em teleconferência, a gestão da B3 apontou que as principais mudanças com as novas resoluções estão relacionadas à maior flexibilidade nas regras de negociação em bloco, como a permissão para negociações em bloco dentro das plataformas de balcão. Para lidar com as mudanças, a empresa lançou recentemente novos produtos de comércio em bloco e espera continuar a fazê-lo. Chegando à parte final, pessoal, recomendações. É uma informação muito relevante essa, né, pessoal? O Goldman, em especial para os acionistas da B3, né? Bom, o Goldman tem recomendação neutra para as ações da B3, com preço-alvo de R$ 13,80. Potencial de valorização de 18% em relação ao fechamento de sexta-feira. Enquanto o Bradesco BBI tem recomendação outperform, desempenho acima da média do mercado, com preço-alvo de R$ 15,00. O potencial de alta é de R$ 29,00. O Credits também tem recomendação outperform, preço-alvo de R$ 15,00. Bom, pessoal, essas denominações de preço-alvo não são compatíveis com quem investe a longo prazo, né? Como a gente já estudou em vários vídeos aqui no canal e no vídeo de ações que eu vou colocar no card aí, tá, pessoal? O Safra, por sua vez, cortou ligeiramente o preço-alvo de R$ 16,00 para também R$ 15,00, mantendo recomendação de compra. Nós fizemos um ligeiro corte em nossos números, principalmente de ações listadas, derivativos e financiamento de unidades de veículos, na sequência da redução dos volumes transacionados, derivados do abrandamento econômico e aumento das taxas de juros. Por outro lado, o resultado financeiro líquido da B3 deve ser beneficiado pelo aumento das taxas de juros, mitigando o menor impacto das receitas nos resultados, destaca a equipe de análise. O Safra destaca a B3 como líder de mercado brasileiro de infraestrutura financeira, sem dúvida. Tem peso enorme, né? Como a gente viu. O site, na análise rápida do patrimônio líquido. Com um modelo de negócio diversificado, forte geração de fluxo de caixa livre e forte pagador de dividendos. Verdade. Estimulou um rendimento de 7,6% em 2022, 6,3% em 2023. Além disso, o companheiro está negociando em múltiplos, aqueles índices, né? PL, PVP, etc. Fatores, múltiplos, índices, é a mesma coisa, tá, pessoal? Atrativos, quando comparado aos pares internacionais, apontam os analistas. Por outro lado, o ambiente de taxas de juros mais altas mantém-se como um vento contrário para os mercados de ações. As estimativas de receita líquida da B3 foram cortadas em 6,5% para 2022 e 7,4% para 2023. Considerando estimativas mais baixas para ADTV e preços para segmentos de ações listadas e ADV para FIC. Para o CIT, no geral, o resultado das novas rédeas da CVM foram positivos para a operadora da Bolsa. Contudo, apontam que as manchetes sobre uma possível competição possam impactar os papeis. Sem dúvida, né, pessoal? O CIT segue em recomendação de compra para a B3SA com o pessoal de 17, upside de 46%. Acessão de queda para os ativos, B3SA3, 2,4%, 11,38%, por volta das 11,30%. No dia do artigo, né? Na segunda-feira. Mas abaixo da queda de 3,5% do Ibovespa do mesmo período. No mesmo período. Acessão negativa para o mercado em geral e meia expectativa de alta acelerada de juros para os principais bancos centrais em um cenário de inflação alta. O que é que você achou dessa notícia relevante, gente? De sua opinião, vamos ver que a bolsa, as ações da bolsa B3SA, novo mercado, melhor segmento, tá? Só tem ON, só se ON, tá, pessoal? 354.755 pessoas físicas são acionistas da B3, tá? Vamos ver o Free Float, 77,77%, muito bom. Vamos ver os dados contáveis no econômico-financeiro, lá no fundamento, tá, pessoal? Empresa realmente de destaque. Vocês acham que ela vai perder o monopólio? O que é que vocês acham? Olha os índices, PL acima de 15, PVP alto também, dividend yield de quase 6%. Margens excelentes, Roy Rock excelente, dívida controlada 0,62, lucro nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses, tá, pessoal? Como já falei, cerca de 22 bilhões de reais é patrimônio líquido. Vamos ver a cotação? Cotação segue o lucro. Vamos ver? Aqui, ó, crescente. Bom sinal, né, pessoal? Balanço patrimonial positivo, ativo, dívida controlada, patrimônio positivo, crescendo, ativo crescendo, receita líquida crescendo, positiva, excelente margem, lucro, lucro antes de tributação, juiz e amortização crescendo, ó, aqui sempre pagando proventos e lucro crescente, lucro líquido. Excelente empresa, né, pessoal? E torço patrimônio líquido, capital investido, muito bons. Eu vou fazer uma comparação aqui com você, e ela tem um alerta, pra mostrar o que aconteceu com a Cielo. Aqui a cotação, ó, a Cielo. E ela mantinha aqui o monopólio do mercado, aí quebrou o monopólio, ó, o que aconteceu com os lucros e a cotação caíram bastante. Tomara que isso não aconteça com a Bolsa, né, gente? Vamos ficar atentos e analisando tudo a nossa volta, em especial, vocês acionistas da B3, essa questão mercadológica, essa possível quebra de monopólio, tá bom? Dê sua opinião aí, participe do nosso projeto, se inscreva no canal, acione o sininho, curta, comente, compartilhe, tá bom? Obrigado pelo seu apoio. É um prazer tê-lo aqui. Grande abraço. Obrigado.